Música Educadora toca mais alto Fala Reginaldo, manda bala no som da Nicki Minaj, Star Sheep Aqui é o Fabio de Jundiaí, educadora toca mais alto Música Educadora toca mais alto 996-663917 Pede a tua música e depois manda o nome completo pra cá Tem kit da radinha com squeeze, copo de chopp exclusivo, ainda trufas de chocolate E quando vai buscar tem o geladinho educador, tudo da radio É tudo nosso Manda que a gente toca Boa noite Reginaldo, Gustavo de Hortolândia, toca Katy Perry pra gente Valeu educadora, toca mais alto Música, história e curiosidade Hashtag play, um play e tudo acontece Música 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 Obrigado.